A lista de investigados será atualizada hoje, mais tarde eu terei a oportunidade de conversar com vocês sobre isso. E por que suspender os depoimentos da semana que vem? O senhor acha que as manifestações podem pesar, podem ter ataques à CPI? Não, essa é uma decisão do presidente e em nenhum momento tinha se cogitado ouvir pessoas ao longo da semana do feriado. Porque é um feriado na terça-feira, numa semana esvaziada, como nós estamos na reta final da comissão parlamentar de inquérito, é muito importante que nós dediquemos esse tempo proporcionado pelo feriado nacional para o desenho do próprio relatório. Senador, então, mantém a data que o senhor já tinha via, de 22 de setembro, entregar o relatório final ou essa data pode ser mudada? Não, nós tínhamos admitido no início da segunda quinzena de setembro. É evidente que algumas dificuldades que se colocam no caminho da comissão parlamentar de inquérito postergam um pouco, mas essa postergação é para 21, 22, no máximo.